Vem cá, vem saudar São João que está no altar Salveiro vem cá, vem saudar São João que está no altar Que amor, já vou atender o chamado de nosso Senhor Que amor, já vou atender o chamado de nosso Senhor Santa Luzia, vem cá, vem saudar São João que está no altar Santa Luzia, vem cá, vem saudar São João que está no altar Que amor, já vou atender o chamado de nosso Senhor Cadê meu caralho aqui agora nessa hora? Cadê meu caralho? Areia, vem cá, vem saudar São João que está no altar Tu amor, já vou atender o chamado de nosso Senhor Cadê meu caralho, já vou atender o chamado de nosso Senhor Alto bonito, vem cá, vem saudar São João que está no altar Alto bonito, vem cá, vem saudar São João que está no altar Não vem, não vem, atendeu o chamado de nosso Senhor Sinti o Paula, vem cá, vem saudar São João que está no altar Sinti o Paula, vem cá, vem saudar São João que está no altar Xavê, Xavê, atendeu o chamado de nosso Senhor Xavê, Xavê, atendeu o chamado de nosso Senhor Buqueirão, vem cá, vem saudar São João que está no altar Buqueirão, vem cá, vem saudar São João que está no altar Eu vou atender o chamado de nosso Senhor